Salmo 87 O Eterno fundou Sião no monte sagrado, e como ama sua casa. Ama-a a mais que a todas as casas de Jacó juntas. Todos falam bem de ti, ó cidades de Deus. Vou citar o nome daqueles entre os quais sou famoso, Egito e Babilônia, e também a Filístia, até mesmo Tiro e ainda Cuxi. As palavras voam, e eles apontam. Este nasceu de novo aqui. As palavras estão saindo do controle de Sião. Homens e mulheres à direita e à esquerda renascem nela. O Eterno registra os nomes no seu livro. Este aqui, este outro e mais este. Todos renascidos bem aqui. Os que cantam e os que dançam dão crédito a Sião. Todas as minhas fontes estão em você. Salmo 88 Ó Eterno, Tu és meu último recurso neste dia. Passei a noite toda de joelhos diante de Ti. Põe meu nome na Tua agenda de salvação. Toma nota dos problemas em que estou envolvido. Já tive meu suprimento de problemas. Estou acampado à beira da sepultura. Eu fui rejeitado como caso perdido. Um dado estatístico. Um caso sem esperança. Abandonado como se já estivesse morto. Mais um indigente no necrotério. Sem direito a lápide. Caí no buraco negro do esquecimento. Tu me lançaste num poço sem fundo. Me empurraste para um abismo escuro. Estou quebrado. Desacordado sob o peso da Tua ira. Arrastado por Tuas ondas de fúria. Tu puseste meus amigos contra mim. Fizeste-me parecer horrível para eles. Encontro-me num labirinto. E não encontro a saída. Cegado pelas lágrimas de dor e frustração. Clamo a Ti, ó Eterno. Durante todo o dia. Aperto as mãos e peço socorro. São os mortos, por acaso, uma boa plateia para Teus milagres? Os mortos já se juntaram ao coral que Te louva? Teu amor faz alguma diferença no cemitério? Tua presença notada nos corredores da morte? Teus maravilhosos feitos já foram vistos na escuridão? Teus justos caminhos já foram percebidos na terra dos sem memória? Ó Eterno, continuo gritando por socorro em minhas orações toda manhã, De joelhos ao romper do dia. Por que, ó Eterno, Te fazes de surdo? Por que Te mantens afastado? Pois até onde consigo lembrar, sempre estive ferido. Recebi o pior do que podes dar. Tua ira inflamada queimou minha vida. Estou sangrando, cheio de hematomas. Tu me atacaste ferozmente de todos os lados. Fui esmurrado até chegar à beira da morte. Tu me deixaste até sem amigos e vizinhos. A única amiga que restou foi a escuridão. Salmo 89 Teu amor, ó Eterno, é minha canção e eu o cantarei. Para sempre darei testemunho da Tua fidelidade. Nunca desistirei de contar a história do Teu amor, sobre como construíste o universo e garantiste a subsistência de tudo. Teu amor sempre foi o alicerce da nossa vida. Tua fidelidade, o telhado sobre o nosso mundo. Já declaraste. Juntei forças com meu líder escolhido. Penhorei minha palavra ao meu servo Davi, dizendo A todos que descenderem de você, está garantida a vida. Farei seu governo sólido e duradouro como uma rocha. Ó Eterno, que os céus e a terra louvem Teus maravilhosos caminhos e o coral dos santos anjos cante hinos aos Teus fiéis caminhos. Procurem em todos os cantos, examinem os céus e a terra e não se encontrará ninguém como o Eterno. Os santos anjos estão maravilhados diante Dele. Ele aparece imenso e glorioso sobre todos à volta Dele. Ó Senhor dos exércitos de anjos, quem é como Tu, poderoso e fiel de todos os ângulos? Tu pões o furioso oceano em seu lugar e acalmas as ondas quando elas ficam desgovernadas. Afastaste aquela megera do Egito com o dorso da Tua mão. Descartaste Teus inimigos com um tapa. Tu és dono do cosmo. Fizeste tudo nele, do átomo ao arcanjo. Posicionaste os polos norte e sul. As montanhas do tabor e do ermon cantam em dueto para Ti. Com Teu braço musculoso e Teus dedos de aço, ninguém ousa Te desafiar. O direito e a justiça são as raízes do Teu governo, o amor e a verdade, os Teus frutos. Abençoados são os que conhecem a senha do louvor, que gritam na presença esplendorosa do Eterno. Contentes, eles dançam um dia todo, sabem quem és e o que fazes, e não conseguem ficar quietos. Tua beleza fascinante nos cativou. Tens sido tão bom para conosco. Estamos andando nas nuvens. Tudo o que somos e temos devemos ao Eterno, Santo Deus de Israel, nosso Rei. Há muito tempo falaste numa visão ao Teu fiel amado. Coroei um herói, escolhi o melhor que pude achar. Encontrei Davi, meu servo. Derramei óleo sobre Sua cabeça e minha mão o protege constantemente. Sim, apeguei-me a Ele nos bons e maus momentos. Nenhum inimigo terá vantagem sobre Ele. Nenhum patife o matará. Os que se opuserem a Ele serão aniquilados e exterminarei os que o odeiam. Estou com Ele para sempre e o amarei para sempre. Eu o pus no alto e Ele está se sentindo o máximo. Pus o oceano numa das Suas mãos e o rio na outra. Ele gritará, Ó meu Pai, meu Deus, a rocha da minha salvação. Sim, eu o separei como o primeiro da linhagem real, Rei Altíssimo sobre todos os reis da terra. Eu o preservarei eternamente em meu amor e fielmente cumprirei o que solenemente prometi. Eu preservarei Sua árvore genealógica e subscreverei Seu governo. Mas se Seus descendentes se recusarem a fazer o que digo, recusando-se a andar no caminho que eu mostrar, se menosprezarem minhas instruções e quebrarem as regras que eu instituir, esfregarei o rosto deles na sujeira de Sua rebeldia e eles sofrerão as consequências. Mas nunca os expulsarei, nunca os abandonarei ou repudiarei. Alguém acha que eu voltaria atrás em Minha santa promessa ou que retiraria as palavras que já falei? Dei Minha palavra, Minha perfeita e santa palavra. Alguém acha que eu mentiria para Davi? Sua árvore genealógica estará aqui para sempre. Sua soberania, tão certa como o sol, segura como as fases da lua, inescapável como o clima. Mas tu, ó Eterno, de fato nos abandonaste, perdeste a paciência com aquele que ungiste, rasgaste a promessa que fizeste ao teu servo, jogaste sua coroa na lama, impediste a casa dele de reinar, reduziste sua cidade a um monte de entulhos, que é saqueada por estrangeiros, uma piada para os povos vizinhos. Declaraste feriado a todos os seus inimigos, e eles estão celebrando a desgraça dele. Irado, te opuseste a ele na batalha, te recusaste a lutar a seu lado, tiraste dele seu esplendor e humilhaste esse guerreiro, arrastando sua honra na lama. Tomaste os melhores anos da vida dele e o deixaste impotente, arruinado. Por quanto tempo aguentaremos isso, ó Eterno? Foste embora de vez? Guardarás rancor para sempre? Lembra-te do meu lamento e de como a vida é curta. Criaste os homens e mulheres só para isso? Veremos a morte cedo demais. Todos verão e não há porta dos fundos para escapar. Então, onde está o amor que o fez tão conhecido? O que aconteceu com tua promessa a Davi? Olha para teus servos, querido Senhor. Sou alvo das piadas de todas as nações, das zombarias dos nossos inimigos, ó Eterno, enquanto eles perseguem os passos do teu ungido amado. Bendito seja o Eterno para sempre e sempre. Amém. Salmo 90 Deus, Tu tens sido nossa casa desde sempre, muito antes de as montanhas terem nascido, muito antes de trazeres a própria terra à existência, desde antes de qualquer coisa existir, até a chegada do Teu reino. Tu és Deus. Então, não nos faça voltar ao barro, dizendo, voltem para o lugar de onde vieram. Paciência. Tens em Tuas mãos todo o tempo do mundo. Mil anos ou um dia não fazem diferença para Ti. Nós não passamos de um sonho, uma névoa, não mais que uma folha de grama que floresce gloriosamente com o nascer do sol. e é cortada sem hesitação. Tua ira é grande demais para nós. Nada podemos contra o Teu furor. Tens tomado nota de todos os nossos pecados. Cada delito, desde que éramos crianças, tudo está em Teus livros. E só o que nos resta é nos submetermos a Ti, pois a vida não passa de um sopro. Vivemos até setenta anos e com sorte chegamos aos oitenta. E o resultado? Só problemas. Trabalho e esforço. E uma lápide no cemitério. Quem consegue entender tamanha ira? Tanto furor contra os que Te temem. Oh, ensina-nos a aproveitar a vida. Ensina-nos a viver bem e sabiamente. Volta, ó Eterno. Por quanto tempo teremos de esperar? Trata Teus servos com bondade. Surpreende-nos com Teu amor ao amanhecer. Então, saltaremos e dançaremos durante o dia todo. Compensa os tempos desfavoráveis com uma vida boa, pois temos visto maldade durante toda a nossa existência. Que Teus servos possam Te ver naquilo em que és bom, em governar e abençoar Teus filhos. Que o amor do Senhor, o nosso Deus, esteja sobre nós e confirme o trabalho que fazemos. Oh, sim, confirma o trabalho que fazemos. Salmo 91 Você que se senta na presença do Deus Altíssimo e passa a noite à sombra do Todo-Poderoso, diga assim, Deus, Tu és meu refúgio. Confio em Ti e estou seguro. Isso mesmo, Ele protege você das armadilhas e o defende de perigos mortais. Seus enormes braços estendidos são como um escudo. Atrás deles, você está seguro. Eles evitarão que você seja ferido. Não precisa ter medo de nada. Nem de assaltos à noite, nem de flechas voando de dia, nem da doença que ronda pela escuridão, nem do desastre que irrompe ao meio-dia. Ainda que outros morram à sua volta e caiam por todos os lados, você não sofrerá nenhum arranhão. Você será protegido e de longe verá os ímpios serem punidos. Sim, porque o Eterno é seu refúgio, o Deus Altíssimo, seu abrigo. O mal não conseguirá chegar perto de você. A iniquidade não passará da porta. E Ele ordenou a seus anjos que o guardem para onde quer que você vá. Se tropeçar, eles o segurarão. O trabalho deles é evitar que você caia. Você caminhará tranquilo entre leões e cobras, pisará neles e nada acontecerá. Se você se apegar a mim para salvar a vida, diz o Eterno, tirarei você de qualquer problema. Se você aprender a confiar em mim, cuidarei de você como ninguém. É só me chamar que eu respondo. Ficarei ao seu lado nas horas ruins. Resgatarei você e depois darei uma festa em sua honra. Eu o presentearei com uma vida longa. E a você mostrarei a minha salvação.